Oi, eu sou Ivanete Araújo, sou coordenadora do MMLJ, filiada da Frente de Luta por Moradia. Nós estamos agora com companheiros da Frente de Luta por Moradia. Estamos rumo à Brasília, a favor da democracia e contra esse golpe. Se tiver golpe, vai ter guerra. E nós sabemos muito bem que se haver o golpe, a partir daí, já para a militância do movimento organizado, nada é fácil. E sabemos que as coisas vão ficar bem pior. Mas a gente também já está estudando em mudar a nossa estratégia para conquistar e continuar com o nosso direito de liberdade, nosso direito de democracia, o nosso direito de ir e vir, o nosso direito da moradia e tantos outros direitos que estão violados no nosso Brasil. Então, estamos aqui, rumo à Brasília, né, apoiando a companheira Dilma, apoiando o PT, apoiando todos aqueles projetos sociais que a gente lutou ao largo desse ano, desses anos todos, ao largo do tempo, tá certo? Quem não luta está morto e a pior luta é aquela que não se faz. Tamo junto. Não vai ter golpe. Golpe é guerra. Obrigada. Obrigada.